Salve salve Illuminati na área, anteriormente trouxemos para o canal a primeira parte do especial de 1500 inscritos, comentando apenas sobre o Ultimate Homem-Aranha, porém, como prometido, essa é a segunda parte do especial, comentando apenas sobre o Ultimate Venom. E novamente, eu não estou sozinho, assim como na parte 1, esse vídeo está tendo a colaboração do Arcia, do canal Mr. Arcia. Fala pessoal, aqui é o Mr. Arcia, mais uma vez fazendo uma colab com o sensacional Illuminati. Um adendo, no primeiro vídeo comentamos apenas sobre Peter, porém, esse vídeo está totalmente ligado ao Peter, já que vamos falar também dos feitos que o Homem-Aranha fez quando utilizava o traje simbionte. Recado dado, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do canal. Postamos vídeo toda semana e às vezes mais. Eu sou o Arcia e Fique com o vídeo. Os bioquímicos Richard Park e Ed Brock criaram seu traje protoplasmático para aplicações médicas. Quando os interesses corporativos os pressionaram para aplicações militares do traje, eles recusaram, continuando seus experimentos em particular, até a morte de ambos. Como o traje foi baseado no DNA de Richard, ele se juntou prontamente a Peter Parker, mas os poderes de areia de Peter provocaram o traje em um destino para qual nunca foi criado. Desenvolviu uma consciência própria que conhecia apenas a fome insaciável e uma fixação em se reunir com Peter. Embora o traje fosse aparentemente destruído em várias ocasiões, ele sempre voltava, mas recentemente ele entrou em posse do Criador, que atualizou o traje e usou para seu retorno seguro a realidade 1610. Abaixo, irei colocar todos ou a maioria dos poderes do traje simbionte e irei me aprofundar mais em cada um, ou na maioria para ter uma explicação melhor e mais completa. O traje simbionte foi criado para restaurar e reconstruir os tecidos danificados do corpo, enquanto aprimora as habilidades naturais de seu hospedeiro, tudo isso na tentativa de curar doenças mais perigosas, em especial o câncer, fortalecendo o usuário para que seu corpo combatesse melhor os problemas com a ajuda de um simbionte. Entretanto, o traje acabou saindo do controle após entrar em contato com o Homem-Aranha. Além de outros fatores, o traje foi feito a partir do DNA de Richard Parker, o que resulta em uma melhor conexão com o sangue Parker, devido ao fato de Richard ser o pai de Peter, o que explica a forte ligação que o simbionte tem com o Homem-Aranha. Usuários não compatíveis com o simbionte geralmente morrem no processo de união, mas caso essas pessoas incompatíveis consigam se conectar, elas acabam tendo que devorar outras pessoas para assim fortalecer o simbionte, algo que Peter não precisava fazer aparentemente. E o próprio Peter acredita que o que fez ele resistir mais aos problemas do traje foi a sua mutação de aracnídeo. E outra, como o traje foi feito para curar doenças, provavelmente os usuários têm uma forte resistência a todos os tipos de males, como febre, entre outras coisas mais pesadas como o câncer. Porém, o usuário acaba tendo seu metabolismo acelerado pelo traje, o que por sua vez oferece um fator de cura relativamente bom. Não é estranho ver o Venom do Universo Ultimate se regenerando de tiros, ou até mesmo ignorando rajadas de projéteis, sabendo que logo vai se regenerar. Mas tudo isso depende do quão bem ele está alimentado. O traje simbiótico tem uma incrível capacidade de simular as teias do Homem-Aranha, assim como criar tentáculos, permitindo que ele simule o web-swing do aracnídeo, além de os tentáculos poderem ser utilizados como ataque. Por exemplo, o Homem-Aranha, na utilização de seu traje, conseguiu rapidamente impedir com que um homem atirasse com sua arma no mesmo, e em seguida tapou a boca de uma mulher, para que a mesma parasse de gritar. Agora, indo para Venom, ele conseguiu soltar teias rapidamente na cara de seguranças que o ameaçavam, isso antes de matar e provavelmente devorar os mesmos. E como dito anteriormente que ele simula o web-swing do Homem-Aranha, ele fez isso em uma das suas lutas contra o aracnídeo, quando se balançou nos prédios com sua teia. Ele também combina essa sua grande capacidade de controlar essas teias com a sua superforça, ao ponto de dar um soco no chão, e em seguida propagar os seus tentáculos, assim permitindo que ele agarre as pessoas por baixo sem muita dificuldade. Entretanto, seus tentáculos também se mostraram forte ao ponto de amassar carros, e até mesmo o concreto da rua, em sua luta contra o Homem-Aranha de Miles Morales. A força é provavelmente o atributo mais poderoso e monstruoso se olharmos para o Venom do Universo Ultimate. Ele é bizarramente forte, dando problemas até mesmo para sua versão principal do Universo 6 ou 6, Mas isso iremos explicar mais para frente. O que importa é que o traje amplifica a força do usuário em um nível não determinado. Para alguns pode parecer pouco, se olharmos apenas para os feitos, como foi o caso do Homem-Aranha, enquanto para outros parece ganhar bem mais. Entretanto, outro fator que demonstra sua força é que o usuário geralmente vai com força total, ou até mesmo se segura menos em suas lutas, o que ocasiona em um uso mais exagerado do atributo. Assim como no vídeo do Cabeça de Teia, esse poder irá ser dividido em dois fatores, para uma melhor explicação, em força de arremesso e salto, e de ataque, iniciando pela força de arremesso e salto. A força de levantamento de Venom é extremamente poderosa, nada menos do que esperado de alguém que tenha força o suficiente para rivalizar com o Homem-Aranha. Porém, Venom parece ser um pouco mais poderoso, ou pelo menos se segura pouco, quando é para levantar ou atacar alguém. Ele, por exemplo, conseguiu dominar o Capitão América, o levantando e o arremessando a vários metros de distância. E ele já fez isso mais de uma vez. Ele também se mostrou forte o suficiente ao levantar uma grande lixeira para tocar em um grupo de soldados que atiravam nele. Além disso, ele já foi visto tendo feitos de levantar carros, e até mesmo arremessá-los longe, como, por exemplo, em sua luta contra a sabre de prata. Entretanto, ele provavelmente consegue levantar muito mais que um carro, caso escalemos ele ao Homem-Aranha. Ele provavelmente também teria força o suficiente para levantar um ônibus, ou até mesmo um caminhão, que, como foi dito no vídeo de Ultimate Spider-Man, deve pesar em torno de 23 a 24 toneladas, se estiver cheio. E é muito provável que ele consiga segurar muito mais que isso, pois o feito do Homem-Aranha foi realizado enquanto ele estava ferido e cansado. Talvez o máximo deles sejam levantar até 30 toneladas. Porém, é apenas suposição a partir do que foi mostrado. Mas sua força também se estende às suas pernas. Venom não voa, mas compensa essa ausência de voo, dando saltos gigantescos pela cidade de Nova York. Ele já conseguiu, por exemplo, saltar com tanta força e rapidez em um helicóptero, que chegou a destruí-lo, fazendo com que caísse no meio da rua. Seu pouso brutal também destruiu a traseira de um carro. Em sua luta contra o Homem-Aranha, ele pousou com tanta força que criou uma cratera no chão, como também esmagou o Beetle em cima de um carro ao pisar nela com força. Em sua força de ataque, Venom parece se mostrar superior até mesmo o Homem-Aranha. Além do próprio parecer ser mais forte, ou se segura menos quando utiliza o traje simbionte. Homem-Aranha com o traje, por exemplo, teve força suficiente para abrir o teto de uma limusine com as suas próprias mãos. E nocautear o inimigo ao lado. Além disso, Homem-Aranha facilmente atordoou o choque, dando um chute do mesmo, que fez com que ele batesse em um carro de polícia, e então ficasse desacordado. Além disso, Venom conseguiu destruir o solo em sua luta contra a Sabre de Prata. E na luta do Ultimate Venom contra o Ultimate Carnificina, Venom golpeou tão forte a Carnificina que o mesmo voou para dentro da parede de tijolos, e o impacto quebrou a mesma. Na sua luta contra Miles Morales, Venom foi forte a ponto de acertar Miles através do vidro, e ainda fazer ele bater os móveis, danificando os mesmos. E provavelmente seu efeito de força mais considerável foi o fato de ter conseguido atacar Thor atrás de uma parede, fazendo com que o Deus do Trovão voasse longe. Entretanto, quando o Criador pegou uma amostra danificada do simbionte Venom, e melhorou, ele conseguiu desferir um soco em Edbrock do universo meia ou meia, ao ponto de fazer com que Ed fosse expelido para fora do simbionte. Em velocidade, não temos muito o que falar sobre o Venom Ultimate. Ele até que é rápido, porém seu foco é mais a força, e isso é extremamente evidente. Ele é bem maior que a média de seus inimigos, e se foca em ser mais destrutivo e feroz. Entretanto, menos ágil e menos rápido que seus oponentes, o que pode ser considerado uma certa desvantagem contra alguns inimigos, e geralmente são essas diferenças que trazem a vitória do Cabeça de Teia. Mas não confundam, ele até que é rápido. Venom, por exemplo, foi rápido o bastante para segurar o escudo do Capitão América no ar, e em seguida, defender uma rajada de Homem de Ferro com o escudo. Ele também se mostrou rápido a ponto de agarrar Beetle no ar com as suas teias. Além disso, sem seu traje, Ed foi rápido a ponto de desamar Tia May. Se em velocidade, Venom Ultimate não é tão interessante, a sua durabilidade compensa essa falta de velocidade. Venom é praticamente um tanque ambulante, se compararmos a outros vilões e até mesmo heróis. Com Homem-Aranha, tem-o sempre que se esforçar para ferir o simbiote em suas batalhas mortais. Venom provou-se resistente quando, por exemplo, lutou no ar com cabeça de teia, caindo em um fio de alta tensão, e em seguida, em cima de um carro, amassando o teto do veículo. Porém, o mesmo logo se levantou, sem muitos problemas. Ele também mostrou aguentar vários tipos de danos em poucos segundos, como, por exemplo, quando ele foi acertado por diversos disparos da polícia, e em seguida, eletrocutado por um fio de alta tensão. E por fim, golpeado pelo Homem-Aranha com um pneu, o que fez o simbiote voar longe, mas ainda estava consciente e sem danos graves aparentes. Venom também mostrou-se resistente a danos como de golpes de Adamantio. Em sua luta contra Capitão América, que estava vestido de Pantera Negra, Venom recebeu uma variedade de golpes das garras de Adamantio, e mesmo assim, prosseguiu o combate, mostrando a sua resistência ao metal. Venom Ultimate, também aguentou ser brutamente cortado pelo torso por Valkyria, mas, como se não fosse nada, contra-atacou a mesma. Entretanto, Venom Ultimate, parece ter um leve problema quando se trata da eletricidade. Ele, por exemplo, foi acertado por um raio de Thor, que consequentemente fez com que Peter fosse libertado do simbiote. Ele também foi liquidificado pelas rajadas elétricas do Thor. Outro fator é que Venom parece não sofrer dano de altas vibrações e de fogo, diferente da sua contraparte do Universo Meia ou Meia. Ele já levou rajadas de choque, a qual Peter zoa, falando que as mesmas eram relaxantes, além de ficar extremamente perto do fogo após explodir o helicóptero. No Universo 616, o Venom possui a capacidade de se tornar invisível ao sentido aranha de Peter Parker. Isso se dá ao fato do simbionte ter ficado muito tempo unido ao Homem-Aranha. E por causa disso, ele meio que burla o seu sentido aranha. Porém, no Universo Ultimate, isso é totalmente diferente. O simbionte Ultimate, Venom, sobrecarrega Peter, a ponto dele ficar com tanta dor física e mental que às vezes ele nem pode se mover. Isso pode ser do fato que o Homem-Aranha teve muito pouco tempo com traje simbionte nesse Universo e percebeu os seus perigos de forma muito mais rápida. em comparação ao Universo 616. Além de Venom ter copiado a sua memória biológica ou talvez pelo fato do simbionte ser diferente do Universo 616. Ou, ele pode ter sido criado para ter uma diferenciação maior entre os personagens. Porém, essa habilidade se mostra extremamente útil, visto que ela pode atrapalhar o inimigo em combate. O Venom Ultimate possui algumas versões diferentes ou como pode-se dizer amostras. Anteriormente existia apenas duas. Uma foi usada por Peter e em seguida destruída e a outra que Ed guardava. Ela então foi para Peter em um culto momento e capturada pela S.H.I.E.L.D. Porém, mais para frente uma terceira amostra surgiu. Essa vindo do próprio Ed Brock que ao se aproximar de Carnificina teve os resíduos de Venom em seu corpo ativados. ou seja, agora existiram três Venoms no Universo Ultimate. Esse Venom acabou se juntando com Carnificina ou seja, ainda ficou mais poderoso e herdou algumas capacidades que o mesmo tinha. Porém, ainda não vai parar por aí. Venom Ultimate não possui uma mente, apenas uma vontade selvagem de devorar e de destruir. Porém, Criador conseguiu uma quarta amostra de Venom, porém danificada do simbionte. Ele melhorou esse Venom e lhe deu uma inteligência artificial, assim podendo controlar melhor o simbionte. Podemos dizer também que existiram mais duas entre aspas amostra do Venom. Uma que foi um clone que causou alguns problemas para os Supremos, mais ou menos a versão dos Vingadores desse universo e outra que causou problemas para o jovem Miles Morales. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostarem se inscreva. Bom, este foi o especial de 1500 inscritos, espero que tenham gostado muito, deu um grande trabalho fazer isso, vocês não sabem como. Então, caso queira me apoiar, apenas deixe seu like e compartilhe o vídeo para algum amigo caso você acha que ele goste. Recado dado, eu sou o Illuminati e até a próxima.